O plano para matar o rei entra em ação. Majestade, para que seu dia fique ainda mais alegre. Já está tudo pronto, princesa. O rei já está com veneno em suas mãos. Neve essa praça a vim apenas a ele. Somente o general deve beber esse vinho. Um brinde à nova Jerusalém que está prestes a nascer. Yabu pode pagar a traição com a própria vida. Últimas semanas de A Terra Prometida